Então, vamos começar por vocês, Juninho e Aninha, das leituras que ouvimos, quais as perguntas de vocês, quais as dúvidas? Então, padre, a gente viu que entrou hoje uma criança vestida de pastor. Eu acho que é porque falou na leitura, padre. Porque é Jesus o pastor? Ah, e também na leitura dizia assim, pastores que apacentam o meu povo. O que significa isso, padre? Então, na primeira leitura, o profeta Jeremias, em nome de Deus, profetiza dizendo que os pastores, os responsáveis de conduzir o povo, de governar, seja na parte religiosa, seja na parte política, eles não estavam fazendo a parte deles. O povo estava abandonado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, numa situação muito triste. E aí Deus fala para o profeta Jeremias ir lá e anunciar a esperança e dizer para aquele povo, que ele viria a ele próprio cuidar do rebanho. Então, Jesus é sim esse pastor. E se a gente pegar o evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus vai estar falando que ele é o bom pastor e que ele veio para dar vida em abundância. Então, Jesus é o bom pastor. É aquele que, portanto, nós podemos e devemos confiar, como o salmista cantou. Alguém lembra o refrão do salmo? Alguém lembra? Vamos cantar só o refrão? Podem cantar só o refrão. O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade e todo o bem ao te seguir-me O Senhor é o pastor que me conduz Felicidade e todo o bem ao te seguir-me Então, sim, Jesus é o pastor. E quando a gente está com ele, a gente pode ir confiante. E eu vou me alongar um pouquinho na resposta. Tá, Juninho e Aninha? No salmo também diz assim Ainda que eu passe pelo vale das sombras, pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Esse vale, ele existe verdadeiramente Ele fica abaixo, próximo do vale de Judá Região de Jerusalém Quando chove nos lugares mais altos 15 milímetros, gente Para nós, aqui não é nada, né? Mas lá, se chover 15 milímetros Como é rochosa O terreno é rochoso e arenoso A água não penetra E essa água vai descendo pelas montanhas E vai chegando neste vale Com uma velocidade Que é inimaginável E quando a água chega ali São torrentes fortíssimas Se o pastor não conhece bem o clima Se ele não está atento às nuvens Se ele não está atento à troca de temperatura Mudança de vento Como ali passa a água Também crescem as gramíneas Tem pastagem O pastor que não é bom pastor Que não conhece Essa realidade E isso já aconteceu muitas vezes Leva o rebanho para pastar E de repente Como a chuva aconteceu distante Quando ele escuta o barulho da água chegando Trazendo pedras Já é tarde Não dá mais tempo Para ele recolher as ovelhas E retirar o rebanho Então, por isso É chamado de vale tenebroso Mas Quando o pastor é bom As ovelhas não precisam temer nada E é isso que o salmista canta Essa experiência de Deus na vida dele Quando ele passa por momentos difíceis Quando ele passa por momentos de provação De angústias Ele se dirige ao Senhor E recorda-se O Senhor O Senhor é o meu pastor Felicidade E todo o bem Hão de seguir-me Então também nós, queridos Quando passamos por momentos difíceis Recordar-se Dessa experiência do pastor E também nós Termos esta certeza Jesus é o bom pastor E por isso Ainda que passemos Pelo vale tenebroso Pelo vale das sombras Não precisamos Não precisamos temer Porque ele é por nós O Senhor É o meu pastor Vamos adiante? Mais alguma? Ou quer mais perguntar mais Sobre essa ainda Sabe padre Eu percebi Que o que diz na segunda leitura Parece que foi pra mim Porque falou sobre inimizade E que é importante a unidade Nossa Nossa Então Quando eu brigo com meu irmão Juninho Ou com alguma amiguinha da escola Deus fica triste comigo? Vamos dizer assim Que Deus fica triste sim Deus Ele não quer divisão Deus A leitura diz assim É a nossa paz Do que era dividido Ele fez uma unidade Então crianças Deus não fica feliz Quando a gente briga Quando a gente causa divisão Como é ruim A gente estar Já imaginando assim A família Eu já escutei isso De uma mãe De muitos filhos Que o Natal Para ela Era muito triste Porque os filhos Não se davam E por isso Ficava um para um lado Um para o outro E o coração dela Partido ao meio A divisão É sempre Sempre algo Que macula Que destrói E nós precisamos Estar muito atentos Não só por causa da família Até mesmo no nosso país Gente Muita atenção Tem muita gente Interessada Em gerar divisão Dividir É diabólico Na Bíblia A palavra Divisor E diabo É a mesma Raiz etimológica Significa A mesma coisa Não sejamos Não sejamos ingênuos Não acreditemos Nestas divisões Que só tem Interesses Que não são O bem do rebanho Muita atenção Mas voltando Para a nossa vida Mais pertinho A gente tem que ter cuidado Sim Porque se não A gente Por qualquer coisa A gente acha que está certo E acha que pode brigar Acha que pode discutir E é errado Nós temos que aprender Ainda que a gente Acha que está certo Aprender a conversar Aprender a construir Sempre a paz Sempre a paz Então Jesus veio Para unir Tudo aquilo Que era dividido Para trazer a paz Nos nossos corações O que mais? É isso? Então eu vou abrir Para as crianças agora Né? Peraí padre Peraí? Peraí Tem mais uma perguntinha É padre Eu achei legal A parte que Jesus disse Vinde sozinho Para um lugar deserto E descansai um pouco Sabe padre? É que me lembrei Da minha mãe Quando eu chego Do futebol E estou bem cansado Ela fala com tanto carinho Para eu descansar Por que Jesus falou isso? O que eles estavam fazendo Que estavam tão cansados? Olha Juninho Muito boa comparação Quando você fala Da tua mãe Que vê você cansado Fala para você Descansar um pouco Domingo passado Não sei se vocês recordam Jesus envia os discípulos Para a missão O domingo O evangelho de hoje É continuidade Do evangelho Do domingo passado Agora eles estão Voltando da missão Juninho e Aninha E eles estão voltando Cansados Se dedicaram Bastante Anunciaram muito A palavra de Deus Ajudaram muitas pessoas E agora Jesus Fala para eles Olha Estou vendo que vocês Estão cansados Vamos descansar um pouco A gente tem necessidade Às vezes De descansar um pouco Também E Jesus viu isso Então Jesus tem Essa sensibilidade De perceber a realidade Das outras pessoas E de entender também Estas realidades Então Jesus chama eles Para descansar um pouco Para ficar de boa Vamos dizer que Jesus Falou assim Vamos fazer umas férias Você gosta de ir de férias Tirar um descanso Com o pai A mãe A família Ai eu adoro Eu estou de férias Padre Ah que maravilha É Então é bom Famílias Tirar o tempo Não é só Para o descanso O descanso também É recriação É onde a gente Se fortalece Também Então ter esse cuidado Jesus ensina A gente ter cuidado Com a correria 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 Tem que tirar um tempinho Também Para estar com as pessoas Para descansar Que bom Juninho Que tua mãe Manda você descansar Uma vez ou outra E ela manda você Fazer algumas coisas Também assim Trabalhar ou não Sim Ela quer que eu ajude E lavar a louça Também Juntar as coisas Que eu esparramos Tudo pela casa Faz eu pôr tudo Dentro das caixas Que legal Que legal Eu vou perguntar agora Para as crianças Vai que elas também Têm alguma dúvida Né É isso aí Vamos lá Crianças Alguém tem alguma Pergunta para fazer Para o pote vir Né Viu Já está ficando Pertinho Para não perder tempo Né Pode falar o nome Pedro Lourenço Que costa E o que que você Quer perguntar Pedro Vou perguntar Uma dica de Jesus Perguntar uma Dica de Jesus Uma dica de Jesus Obrigado Pedro E aí gente Qual seria a dica de Jesus Para nós Nessa semana Eu acho que a dica de Jesus É que a gente não precisa Se desesperar Quando você tiver medo Você pode falar Jesus Me ajuda E ele Vai ajudar Igual ajudou As ovelhinhas Né Não essa E você tem alguma dica Para falar para nós Então fala A dica é Sempre confie no bem Mas nunca confie no mal O mal só vai fazer tristeza O bem só vai fazer felicidade Vamos bater palmas para ele Ê Muito bem Obrigado Pedro Vamos levar essa dica Gente Conosco Já teremos ganho Toda a liturgia da palavra Com a dica aqui Pode ver Qual que é teu nome Maria Clara Então Maria Clara O que que você quer perguntar Como Deus consegue cuidar de todo mundo Como que Deus consegue cuidar de todo mundo É Deus Consegue cuidar de todo mundo Porque ele primeiro Porque ele é muito bonzinho Então ele quer isso Né O primeiro passo é a gente querer cuidar Né E porque Deus Ele consegue ver todas as coisas Só que ele fica esperando Maria Também a gente pedir Né Por isso que a gente reza Né Mas Deus consegue Exatamente como ele faz Eu também não sei Né Só sei que ele consegue Tá Obrigado querida Miguel Como Deus pode ter um amor tão grande Pode ter um amor tão grande Como Deus pode ter um amor tão grande Vamos virar ali Vamos virar ali pra aquela cruz Miguel São João da Cruz Quando ele ficava diante da cruz Ele fazia essa mesma pergunta que você fez Como que Deus pode amar tanto Como que Deus pode amar tanto E quando ele olhava pra cruz Miguel Ele dizia assim Ó cruz Ó amor Ó cruz Ó amor Humanamente É difícil a gente entender como que Deus pode amar tanto Né Deus ama tanto que ele deu a própria vida pra salvar a gente Né Agora sim A gente tem que perguntar A gente tem que perguntar daí Miguel Como que eu estou amando as pessoas Né Então assim Como que você tá amando o pai, a mãe, teus amiguinhos Né É que Deus é muito mais capaz do que nós Por isso ele é a fonte de todo amor Né E é olhando pra Deus que a gente vai aprendendo também a amar Né E ser cristão é entrar na escola do amor É aprender a amar Você quer falar alguma coisa? Não? Obrigado Viu? De fato é difícil entender Deus Como que ele pode amar tanto É a experiência também do salmista que fala Opa, já tá aqui a fila, né Do salmista que fala que é um homem, senhor Que é um homem para amá-lo tanto assim De manhã é erva Bissejante É flor À noite É erva seca sob o telhado Então Por que que Deus nos ama tanto? Nós somos tão pequeninos Porque Deus escolheu amar Deus é amor Vamos lá, né Dois de cada vez Como que vamos fazer? Teu nome? Davi Davi Pai Davi Que pergunta você quer fazer, Davi? Como que Jesus ressuscitou? Como que Jesus ressuscitou? Né Obrigado, Davi Pode voltar, tá? É a ação de Deus, Pai Então vem aqui, já que você quer escutar, né Vem cá Jesus ressuscitou Pela força de Deus, Pai Deus não deixa ninguém ficar Perdido na morte Ressuscitar é ter vida É não ter morte E é isso que Deus quer para todos nós Por isso nós rezamos Primogênito dentre os mortos Jesus é o primeiro E todo aquele que nele crer Também viverá Né Então Jesus ressuscitou Porque Deus foi lá Deus Pai E fez assim para ele Acorda, Jesus Pai, levanta E Jesus levantou Né Mais ou menos assim Obrigado, viu Deus Pai Ressuscitou Jesus Né Deus Pai O Pai não abandona o Filho Não o abandona O Filho se entrega totalmente Confiantemente Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito E Deus Pai Não permite que aquele O seu filho Que a ele Confiantemente se entregou Seja confundido Por isso Diante do nome de Jesus Está lá em Filipenses Capítulo 2 Versículos 6 a 11 Todo joelho se dobre Né Todo joelho se dobre Uma boa semana para você Davi Tá Vamos lá Maria Maria Então Maria O que você quer perguntar? Por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu Porque a gente precisava dele Porque a gente precisava de alguém Para ajudar a gente Precisava de alguém Para falar para a gente Aquilo que a gente não era capaz de entender Para ensinar para a gente Aquilo que a gente nunca tinha ouvido Então Jesus nasceu Então Jesus nasceu O verbo se fez carne E habitou entre nós Para que nós que andávamos nas trevas Pudéssemos ter uma grande luz Para que aqueles que jaziam no sono da morte Pudessem ter a vida Então Jesus nasceu para nos salvar Para nos mostrar Como a gente tem que fazer Tá Maria? Para viver Para tratar as pessoas Para ser feliz E para ter a vida eterna Então vamos ficar em pé Nas outras perguntas Vocês podem fazer depois Para o padre Marcos Tá?